Olá pessoal do canal Vida Imigrante de um Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem vendo este vídeo, o importante é que estejam aqui comigo. Olha, hoje é um dia especial para mim, estou indo fechar o contrato de arrendamento ou aluguel do meu apartamento lá na cidade de Carregado, fica aproximadamente 40 quilômetros de Lisboa, uma cidadezinha pequena, mas está bem centralizada no meio das empresas que me interessa. Então, durante o corredor do dia, vou gravando aqui as imagens sobre o que vai acontecer, vou mostrar o apartamento para vocês, o processo da realização do contrato e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau. Muito bem pessoal, o negócio é o seguinte. Eu acabo de assinar aqui o contrato de arrendamento do apartamento, é um apartamento T2, não sei se você sabe, mas T2 significa dois quartos, aqui em Portugal é classificado T0, T1, T2, T3, T4 e por aí vai. Isso quer dizer número de quartos. T1 é um quarto, T2 é dois quartos, T3 é três quartos. Tem também o T0 que no Brasil seria um kitnet e tem também o resto de chão, que é aquele apartamento que fica abaixo do nível da rua. Então, eu aluguei aqui um T2, que é dois quartos. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro, hall de entrada, ainda tem um barzinho ali no fundo. Então, um apartamentozinho bom, gostei, o local é tranquilo, na cidade de Carregado. E o contrato aqui é feito da seguinte forma, como você está chegando, você não tem fiador, porque a maioria das imobiliárias, de quem aluga apartamento, aqui em Portugal é exigido fiador. Então, para a gente que está chegando, imigrante, você não tem fiador. Então, eles te cobram calções. Calções seriam meses adiantados. Você paga a renda, que é a mensalidade do mês, o aluguel do mês, mais os calções, que são rendas futuras. Eu paguei aqui duas rendas e dois calções. Esses calções, no caso, eu aluguei o apartamento mobilado, aqui fala mobilado, não mobiliado. Eu aluguei o apartamento mobilado, com todos os móveis, cozinha pronta, geladeira, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, tudo já incluído. Eu paguei duas rendas, dois calções. Esses calções vão ficar para o final. Por exemplo, o meu contrato vai vencer dia 1º de fevereiro de 2019. Um ano, daqui um ano. Se em fevereiro eu quiser sair do apartamento, eu tenho que avisar com 90 dias de antecedência para a imobiliária, que eu vou sair. Três meses antecipados. Aí, o que vai acontecer? Entram os calções que eu paguei agora adiantado. Os dois últimos meses eu não vou pagar o aluguel e vou sair. Aí, acontece o seguinte. Eu aluguei o apartamento mobilado. Se esta mesa que está aqui, se ela estiver quebrada, eles vão abater nessa calção. Se a geladeira que está lá na cozinha estiver estragada, vai ser abatido no calção o conserto da geladeira. Entendeu? Então, por isso que eles cobram o calção. E é assim que funciona aqui em Portugal. Você aluga, paga os calções. Tem imobiliários aí que estão abusando. Estão pedindo dos imigrantes seis meses de antecedência. Tá? Tá? Então, isso é um abuso. Então, o pessoal que estiver chegando, fique esperto. Porque tem muito, muito, muito imobiliário aí aproveitando da situação. Tá bom? Eu dei sorte, eu arrumei uma aqui que pediu somente quatro. Ou melhor, duas rendas e dois calções. Teve imobiliária que me pediu duas rendas, mas quatro calções. Né? Então, tentar passar brasileiro para trás é complicado, né? Então, fica difícil. Mas, eu gostei do apartamento. Dia 19, minha esposa está chegando. Vou deixar tudo arrumado para ela aqui. Vai ficar tudo bonitinho, tudo legal. Vamos dar uma limpeza geral, não sei o que. Meter lixívia na casa toda. Lixívia, para quem não sabe. Lixívia, para quem não sabe. É como se fosse uma água sanitária no Brasil, né? Então, banheiro de fora a fora. Desinfetar tudo. Não sei quem morou aqui na casa. Né? A cozinha toda. Né? E por aí vai. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é o apartamento. Aqui é uma área já com os móveis, né? É... Sofá. A de mesa, né? Tal. Aqui tem um barzinho. Eu não bebo. Minha esposa também não bebe. Isso aqui vai tudo para o lixo. É... Sou membro de decoração. Né? Aqui já tem a outra área, que é a área da saída, do apartamento. Aqui nós temos o quarto. Ainda vou terminar de arrumar. Está tudo bagunçado. Né? Aqui a gente vem para o banheiro. Eu já joguei lixívia. Está arrumando. Aqui. Tal. Outro quarto. Aqui será o quarto da minha galerinha. E aqui a cozinha. É um apartamento simples. Já todo pronto. Cozinha. Fogão elétrico. É... Exaustor. Exaustor. Armários por toda a cozinha. É... Mesa. Está tudo bagunçado. Vou terminar de limpar. Vamos fazer uma bagunça geral aqui. E vamos ver como é que vai ficar essa bagaça. Né? E por aí vai. Então, um grande abraço para você aí do canal Vida Imigrante de um Brasileiro. Gostou do vídeo? Dê a sua curtida. Clica aí no sininho para você receber as novidades. Compartilhe com seus amigos. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E um grande abraço e até o próximo vídeo.